Ok, terminamos então a igreja de Éfeso, agora eu gostaria de avançar com vocês para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna cobre um período também bastante abrangente que vai do ano 100 ao ano 313 e alguns colocam o ano 323. O ano 323 aconteceu o concílio de Nicomédia, etc., tudo aquilo que vocês já sabem, e o ano 313 foi a pseudo-conversão de Constantino. Então você pode adotar essas duas datas que não vão ter problemas. E aqui segue a mesma estrutura, introdução, etc., que vai do ano 100 a 313 com a pseudo-conversão de Constantino, ou alguns historiadores colocam o ano 323, que houve um evento importante também ali com Constantino. A igreja de Éfeso teve o seu momento de queda, mas teve a sua ascensão, e isso é verificado quando ela muda de fase. De Éfeso, apostólica desejável, para Esmirna, mirra, sabor amargo, porém um odor maravilhoso. Afinal, quando nós olhamos para o verso 6, Tenho, porém, contra ti, tenho, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, assim como eu odeio, a igreja de Éfeso teve-se um declínio. No entanto, ela nunca desceu em níveis tão baixos. Os Nicolaitas eram pregadores da nova teologia daqueles dias. Eles pregavam que não era necessário observar a lei de Deus. E nos escritos de Ellen White, ela mencionou, pelo menos esses Nicolaitas, três vezes, mostrando que eles batalhavam contra a teologia verdadeira, de que é possível o homem observar perfeitamente a lei de Deus. E eles, por mergulharem nesta direção teológica, eles acabaram banalizando a lei de Deus. E, na verdade, existe muito do gnosticismo na doutrina dos Nicolaitas, em que eles tentam viver pelas próprias forças, fazerem boas obras, mas a essência da lei, que é a pureza de coração, é banalizado. E, por esta igreja aceitar o conselho de Cristo, nós vemos que ela mudou de fase. O ano 100 marca um período singular para a igreja cristã, porque desde o ano 64, o que aconteceu no ano 64? 17 de junho de 64, uma informação histórica importante, para vocês nunca mais esquecerem, tá? O que foi que aconteceu? Alguma coisa com Nero. No ano 64, então memorizem, vocês que têm a mente infantil, é mais fácil. Vou perguntar semana que vem. No ano 64, Nero incendiou a cidade de Roma. Ele queria tanto ampliar o Coliseu, ele queria construir novas arenas para matar cristãos, e justamente onde ele queria construir era onde a cidade estava construída. Então, o que ele pensou? Vou limpar a cidade e a gente pode ampliar aqui as casas de jogos, que eram cristãos sendo mortos. Então, ele ateou fogo na cidade. Isso foi no 17 de junho do ano 64. E ele colocou a culpa desse incêndio em quem? Nos cristãos. E quem foi o principal líder que foi acusado de ter motivado aquele incêndio? O apóstolo Paulo. Por isso que ele foi preso a segunda vez. Ele foi preso uma vez, foi liberto no ano 62, e no ano 64, para 65, ele foi preso uma segunda vez, e desta prisão aconteceu a sua morte. Então, a partir deste ano, os cristãos começaram a ser perseguidos. ferozmente. E no ano 60, essas perseguições se intensificaram. Por quê? Porque começaram a subir no trono do Império Romano imperadores que beiravam a loucura. E existiram imperadores, por exemplo, Adriano, entre outros, que isso é escrisofrenia mesmo. Eles chegaram a acreditar que eram Deus. Então, não era uma ideia que eles queriam, assim, que fosse divulgada. Não. Conscientemente, eles acharam que era Deus. Eles pensavam, mas eu sou Deus, eu sou poderoso demais. Tudo que eu faço acontece. Eu falo assim, eu mata a minha mulher, a minha mãe, todo mundo aqui. Os soldados matam. Façam isso. Eles fazem. Me tragam aquilo. Eles trazem. De maneira que muitos imperadores chegaram a achar que era Deus mesmo. E aí eles falaram, como é que pode? Tem alguém que adora um outro Deus? Se eu sou o verdadeiro Deus, logo eles adoram um falso Deus. E aqueles que se opunham e não adoravam os imperadores eram mortos. Eram mortos. Então, existiram decretos em que era proibido adorar outro Deus se não fosse o imperador. E esta foi a época da igreja de Esmirna. Esmirna é um nome antigo que quer dizer mirra. Mirra era uma planta odorífera que era utilizada especialmente para extrair perfumes. Eles maceravam essa planta. E quanto mais ela era macerada, maior quantidade de substância era retirada. Essa substância era envasada e era utilizada, então, para várias coisas. Mas era uma planta odorífera. O gosto dela era amargo. Mas o cheiro, o aroma, era maravilhoso. Então, na verdade, este nome é muito pertinente. Por quê? Porque este foi o período em que a igreja foi esmagada, esfolada. E quanto mais esmagada a igreja era, melhor aroma ela exalava. Tanto que o grande conflito, olha o que fala sobre esses episódios. Quer ver? Grande conflito parenta. Então, os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa de todas as calamidades que aconteciam, como fome, pestes e terremotos. Então, eles eram acusados de todos os crimes que aconteciam. E agora, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando. Saber que isso vai acontecer de novo vai ser uma coisa difícil de lidar. Porque, olha, as epidemias, as fomes, as catástrofes naturais e os grandes homicídios que aconteciam, eles falavam que eram os cristãos. Na verdade, o senado romano sabia que isso era uma mentira. Mas eles queriam varrer da face da terra os cristãos, tornando-se eles principal objeto de ódio e de suspeita popular. Ou seja, todas as pessoas odiavam e suspeitavam dos cristãos. Prontificaram-se denunciantes por amor ao ganho a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes e transgressores das leis do império, como inimigos da religião e a peste na sociedade. Então, os cristãos naquela época eram considerados rebeldes contra as leis do Estado, inimigos da religião e a peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos, para servirem como espetáculo aos curiosos. Muitos para escaparem, entravam em catatumbas, onde viviam excluídos de conforto e excluídos da luz do sol até a morte. Porém, nunca se ouviu uma queixa sair dos seus lábios. Sempre quando eu leio aquilo ali, eu fico pensando, se isso vai se repetir, imagina, se nós não tomamos a vacina, nós vamos ser considerados inimigos do Estado. Se não adotamos a nova religião que vai ser instalada, vamos ser rebeldes da religião. E se não submetemos as normas ostracistas da sociedade, vamos ser considerados a peste da mesma. E aí eu fico pensando, realmente, quando o irmão White fala que nós vamos perder todo o apoio humano e vamos ser como se fôssemos um único indivíduo nesse planeta, porque não vão ser todas as famílias que vão ser salvas. Muitos membros de uma família vão ficar para trás, talvez um filho se salva, o restante não. Talvez o marido, o restante não. A esposa, o restante não. Então muitos vão estar sozinhos. E é claro que, graças a Deus, vão ter famílias também salvas. Mas nós vamos perder todo o apoio humano. E isso aconteceu com a Igreja de Esmirna. A Igreja de Esmirna não tinha em quem se apoiar. E ela é uma igreja representativa dos últimos dias. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da Igreja de Esmirna escreve, Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus aqui faz uma promessa que acalenta o coração. Por mais que os cristãos desse segundo século estavam morrendo aos bandos, eles poderiam ter uma esperança. Qual é a esperança que eles poderiam ter? Que Jesus foi morto e reviveu. Ele tinha as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eles poderiam perder a sua vida temporal e física. Mas a sua vida eterna estava guardada em Cristo Jesus. Versículo 9. Conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Engraçado que no capítulo 3, 17, diz que a Igreja de Laodicea falava, rico sou e estou enriquecida. Mas aqui diz que a Igreja tinha pobreza, mas era rico na fé, como diz Tiago 2, verso 5. E há blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então mesmo na Igreja de Esmirna existiam aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Olhem em Apocalipse 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus, mas não são. Então ser da sinagoga de Satanás seria o quê? Seria professar uma religião, mas não viver de acordo com ela. Será que hoje existe a sinagoga de Satanás? Será que hoje existem pessoas que, em casa ou na igreja, é uma, mas em outros momentos é outra coisa? Ou seja, não vive aquilo que professa ou não vive aquilo que prega? E existiam estes na Igreja de Esmirna, aquelas pessoas que eram firmes e fiéis, mas quando tinham que dar a sua vida pela verdade, como aconteceu muito na Igreja de Esmirna, eles retrocediam. Verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No ano 303 foi feito o decreto da Nicomédia. E do ano 303 ao ano 313, houve uma das mais atrozes perseguições contra os cristãos. Nesse período, acreditava-se que eles iriam conseguir dizimar o cristianismo. De tantas pessoas que eram mortas. Contudo, quanto mais eles matavam, como diz o grande conflito, o que acontecia? O sangue daquelas pessoas parecia semente. E mais cristãos surgiam no cenário. Eu até me lembro de uma história, que eu acredito que eu já contei várias vezes, mas eu ainda não gravei, que nesse período, um grupo de soldados, com o seu centurião, foi levar um grupo de sete cristãos para serem mortos nas regiões de Esmirna. E a execução deles seria que eles deveriam permanecer dentro de uma água gélida até perecerem. E aquele que desistisse de sua fé, simplesmente podia sair, pegar as suas roupas quentinhas e ir para casa. E eles colocaram, então, os sete homens dentro da água até certa altura, e eles montaram a cabana e ficaram resguardados do frio. Os soldados romanos com o seu centurião. E as horas foram passando e aqueles homens começaram a cantar para aquecer o seu corpo. E eles cantavam, cantavam, sete homens dando a vida por Jesus. Sim, sete homens entregando a sua vida por Cristo. E cantavam vários louvores dentro daquela água gelada. E lá, pelas horas da madrugada, um desistiu. Ele levantou a mão, ele foi até diante dos soldados, renegou a sua fé, pegou a sua roupa e foi embora. E aquele centurião daquela brigada disse assim para os seus soldados, nós viemos executar sete homens. E sete homens vão ser executados. Ele tirou as suas roupas, colocou no chão e ocupou o lugar daquele sétimo. E junto com aqueles seis, começou então a adorar a Deus. Aquele homem não tinha inclinação religiosa, mas o testemunho que aqueles sete homens deram e a coragem daqueles seis que foram até o final, tocou as mais profundas emoções daquele centurião romano. E ele abraçou a fé que aqueles homens tinham. Então, na verdade, o sangue derramado pela verdade tem o poder que milhares de sermões não teriam. Por isso que a irmã White fala que Roma desistiu de matar, porque eles viram que se eles continuassem matando, todo o império se tornaria cristão. Ao contrário do desejo deles. Por quê? Porque quanto mais pessoas eram mortas, mais pessoas aceitavam o cristianismo. E eu estou agora numa jornada de estudar sobre os anabatistas, puritanos, moravianos, entre outros. E isso é bem verdade. Porque quantas vezes eu li nos livros históricos que eu estou lendo de sacerdotes e prelados que estavam matando pessoas e depois pessoas que estavam ali sendo algozes se tornavam vítimas. Por quê? Porque viam aquele testemunho de dar a sua vida e serem fiéis até em face da morte e tocavam o coração daquelas pessoas. E isso aconteceu nesse período. Então, na verdade, a igreja, quando passa por sofrimento e provação, ela tende a se aproximar mais de Jesus. Por quê? Porque o cheiro que ela exala é melhor, é mais atraente. A igreja era macerada e, quanto mais macerada, melhor odor ela exalava. Se eu pegar um gambá, Aninha, e balançar ele numa caixa, qual arão homem ele vai exalar? Um cheiro ruim. Por quê? Porque aquela é a essência do gambá. Ele não tem outra coisa para oferecer, a não ser aquele odor feio, aquele odor ruim, aquela coisa fétida. Agora, se eu pego uma rosa linda, que às vezes até perfuma o jardim, se eu coloco ela dentro de casa, o que acontece com o ambiente? Um cheiro gostoso. E se eu pegar essa rosa e esfacelar as pétalas, liberando mais saída de aroma? Vai ficar mais intenso o aroma. E se eu macerar ela juntamente com o néctar que tem ali dentro, esfolá-la? O que acontece? Por que ela vai exalar um cheiro bom? Porque a essência dela, ela não tem outra coisa. Ela não tem outra coisa. Mas e se você pegar a rosa? Vamos fingir que isso aqui seja uma rosa. E se você pega a rosa e briga com ela? Qual aroma ela vai exalar? Nenhum? O perfume. Mas e se eu chatear a rosa? Apontar o dedo para a rosa? Olha, você é uma rosa muito feia, muito feia. O que ela vai continuar fazendo? E se eu bater na rosa assim com a mão? Olha, que rosa feia. Ela não vai ficar chateada com você? Mesmo que você pegue a pétala dela e puxe e arranque? E se você joga ela no chão? Aí sim. Você pega a rosa, joga no chão e pisa em cima dela. Será que é ruim como os seres humanos serem pisados por outros? Não dói? Quando a gente é pisado, humilhado? Mas se você fizer isso com a rosa, ela vai ficar chateada, não vai? Ela vai exalar um cheiro ruim, não vai? Por que não? Porque a essência dela predomina. Então não importa o que você faça com a rosa, qual é o aroma que ela sempre vai exalar? Um cheiro gostoso, porque é a sua essência. Como cristãos devemos ser do mesmo jeito. Qual deve ser a nossa essência? Cristo Jesus. E quando somos pisados, qual essência devemos revelar? Cristo Jesus. Independentemente das circunstâncias. A essência disso aqui é plástico, não é? Eu posso fazer o que for com isso. Ele vai perder a sua essência? Não. Por quê? Porque a essência é plástico. E se eu jogar no fogo? Ele continua sendo plástico, porém derretido. Ou seja, as circunstâncias, o tempo, nada tem ação sobre a essência disso daqui, que é o plástico. Da mesma maneira deve ser com o cristão. O cristão, ele precisa ser cristão independentemente das circunstâncias. A nossa fé não deve ser circunstancial. A nossa obediência a Deus também não. Então nós devemos ser como Jesus foi. Por que que Jesus, quando era macerado, cuspido e maltratado, ele exalava um cheiro de amor? Porque a sua essência era amor. Quando a nossa essência for amor, o que nós vamos ter para dar? Amor. Ah, mas as crianças hoje não me chamaram para brincar. Mas o que você vai ter para dar? Amor. Por quê? Porque essa é a sua essência. A esposa briga com o marido, o marido briga com a esposa. O que é que um tem para dar para o outro se a sua essência é amor? Amor. Porque não tem outra coisa para dar. É por isso que nós não devemos ter amor. Nós devemos ser amor. Eu, porque quando eu tenho, o que é que eu tenho na minha mão? Quando eu tenho, e o que é que eu tenho agora? Eu posso deixar de ter a qualquer momento. Agora, quando eu sou, independentemente das circunstâncias, eu não vou deixar de ser. Por quê? Porque aquela vai ser a minha essência. Minha essência voltou. Então, nós precisamos ser com uma capinha. Não importa qual circunstância me rodeia, eu sempre vou ser fiel. A essência que eu vou exalar é o amor de Cristo Jesus. Isso aconteceu com a igreja de Esmirna. Quanto mais os soldados romanos maltratavam aquela igreja, o que eles faziam? Mais eles amavam. Um jovem chamado Germânico tinha 16 anos. E aí o procôncio de Esmirna disse assim, adore a César ou morra. E ele falou, olha, eu não vou adorar. Adora ou morra. Ele, eu não vou adorar. E ele disse assim, eu posso cumprir todas as leis que César exigir, mas eu não vou cumprir nenhuma que entre em conflito com a minha adoração a Deus. E Germânico, com 16 anos, foi lançado na arena e foi devorado por leões. E os retratos históricos dizem que quando os leões saíram de um lado e ele saiu do outro, ele saiu correndo em direção aos leões. E os leões correndo em direção a ele. Por quê? Porque para Germânico foi uma felicidade dar aquele espetáculo para centenas de pessoas de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E certamente Germânico vai surgir quando agora? Na volta de Jesus ele vai ressurgir. Esta é a igreja de Esmirna. Uma igreja que preferia morrer a transigir com a verdade. Verso 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você não recebe o dano da segunda morte, mas pode receber o dano da primeira morte. Esta foi a igreja de Esmirna. Uma igreja marcada pelo derramamento do sangue dos cristãos. Nós vamos terminar essa parte por aqui porque nós vamos entrar agora numa fase triste da igreja de Esmirna. Sabem o que aconteceu com a igreja de Esmirna? Ela fraquejou na fé. Mas vamos ver que a igreja de Esmirna suportou a espada, a fome, os leões, as mortes cruéis, mas não suportou a prosperidade. Muito bom, isso mesmo. Não suportou a prosperidade. Existe algo que devemos temer mais do que a morte, a fome e a espada? Sim, a prosperidade. E é o que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. A prosperidade conseguiu abater a fé da poderosa igreja de Esmirna, que imperadores não conseguiram. Prelados, procônsules não conseguiram abater a fé dessa igreja. Mas simplesmente foi dar fama, destaque, posição, a igreja se corrompeu. E é isso que vamos estudar no nosso próximo encontro na igreja de Pérgamo. Até lá e que Deus abençoe a todos vocês. E é isso que vamos estudar no nosso próximo encontro.